Mas a noite de terça-feira, hoje é dia 18 de abril de 2017, o programa Sem Noção de Número 1016 aqui na TV Comunitária, canal 14 da NET, é a Vale TV, TV Novo Hamburgo, canal 14 da NET. Também a gente está ao vivo para Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha, pelo seu 14 da NET aí da sua região. E quem não tem a NET aí nessas cidades e quer assistir pela internet, tem o www.valetvplay.com, tu assiste ali o programa ao vivo. E se tu tem um dispositivo Android, tu entra lá na lojinha da Google e digita Vale TV Play, baixa o aplicativo, que é bem pequenininho o aplicativo, não demora nem três segundos para baixar, já aperta no Play ali e já começa a assistir o programa e interagir. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje mais que especial, eu quero falar que tu pode mandar teu recado pelo WhatsApp do programa, que é o 9999, de novo, vamos de novo, apaga os 9, 9999-190-12, 9999-190-12. Manda teu recado, manda uma pergunta, manda uma sugestão, me xinga, sei lá o quê. Quero agradecer atrás das câmeras ali a presença do Pedro Fraga, na rara, não me lembro o sobrenome, e do novo componente agora que está cuidando do áudio. Como é que é? O Jorge, velho. Não é aquele da borracharia, mas é apenas o Jorge, tá bom? Então, cara, hoje eu tenho prazer inenarrável de receber aqui no programa, depois de sete anos de tentativa, um cara que é difícil de trazer, porque é um cara que viaja por aí e é requisitado em diversas festas aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Olha, não sei até se eu já não for para fora do país. Um cara que movimenta o reggae aqui no Rio Grande do Sul, grande DJ, Thiago Lopes ou Thiago Rutz, o que que tu prefere? Thiago Rutz, acho que não. Thiago Rutz, cara. E aí, meu? Mais conhecido como Thiago Rutz, né? Mais conhecido como Thiago Rutz. Eu conheci o Thiago Rutz pela internet mesmo. Ouvindo o som, vale aqui uma rádio reggae, ó. Pum, botei. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí, cara. Da tua trajetória aí no reggae. Então, então, Pablo, a gente começou a fazer rádio web em 2004, né, cara? 2004. 2004, a gente fez a primeira rádio web. Eu fiz juntamente com o pessoal do Ceará. Do Ceará, velho. Mas como é que tu teve o contato com a internet falando? Pela internet, pelo Orkut, na época, né? Daí fizemos a primeira rádio web com chat, né? Pelo Orkut. Porque no Brasil só existia uma rádio web na época, né? Que era a rádio reggae trade. Que era uma rádio web que só rolava música. Daí a gente teve a ideia de fazer uma rádio com chat, né? E aí bombou a rádio. Tinha 60, 80 pessoas. Lembrando que a gente pode dizer que lá em 2004 estavam iniciando aí as rádios web. Meio que deu uma febrezinha aí de rádio, né? É, foi a época que mais ou menos começou a bombar mesmo, né? Porque, na verdade, a internet naquela época não era ainda. Era precária ainda, né? Era ruim, né? Era precária ainda. Aí logo que começaram a existir a internet a cabo. E como é que o Tiago pegou o gosto? Antes de nós falarmos da rádio e de toda a tua trajetória aí pelo reggae aí. Militando pelo reggae. Podemos dizer que tu é um militante do reggae, né? Mas antes, como é que tu foi chegar a ter esse amor pelo reggae, cara? Cara, fui trabalhando com um colega de serviço. O cara era vocalista da Soulja. Soulja, sim. O Lelé e também a Michelle. E aí eles me apresentaram o reggae e eu comecei a gostar do reggae. Aquilo ali bateu, né? Bateu e eu fui atrás. Como é que é o reggae quando bate? Você nunca sente dor. Ah, muito bom. Bob Marley. Isso aí, já dizia o rapaz. Daí eu comecei a me fissurar pelo reggae, comecei a baixar. E aí surgiu o convite de fazer rádio e eu fui, né? Me encarei. E como, né, cara? A gente fica pensando no meu tempo, cara. Eu escutei Bob Marley a primeira vez numa fita e se eu quisesse, num amigo meu, se eu quisesse gravar, eu tinha que passar daquela fita pra aquilo ali. Se eu quisesse conhecer mais alguma coisa, sei lá como eu iria conseguir, né? E tu tomou gosto pelo reggae ali. Quando vê, tu foi lá no YouTube da vida lá e começou a escutar. Pois é, naquela época ele já dava pra fazer isso aí, né? Já dava pra fazer, né? Já tinha bastante coisa pra te baixar na internet, né? E daí é o seguinte, cara, conheceu o reggae, tomou gosto e daí tu conheceu esse pessoal do Ceará, que já fazia reggae lá ou não? Já fazia, já fazia. Eles já tinham uma rádio comunitária, né? E aí a gente resolveu fazer um site, que era a Rádio Reggae. E aí a gente fez esse site com o chat e começou a bombar, convidamos outros DJs. Aí ficou, a gente ficou um bom tempo lá. Que já tinha, qual é o nome da rádio nessa época? Era Rádio Reggae. Rádio Reggae. O site era rádio reggae.com.br Bato V, que nome, hein, cara? É. Perderam o domínio. Eu que, não, pior que não, tá? Existe o domínio. Olha aí, cara, bata nome. Simples, né? Direto é errado. A rádio não existe, mas o domínio tá lá, tá registrado e os caras não dão, né? E aí depois eu fiz outra rádio e assim, foi indo, né? Nunca deixando de colocar um reggae pra galera, né? Que legal. Como o hobby, né? Sim, eu queria te fazer uma outra pergunta. No caso, o som que tu bota na rádio reggae é um som que tu tem que ter ele no teu computador. Não é um som que tu puxa da internet e bota pra rodar, né? Não, não. Tu tem um trabalho de garimpo mesmo. Ah, vou baixar aquele som. Hoje ainda tava olhando. Eu tenho lá... Hoje em dia eu tô com um pouco menos, né? Sim, eu ia te perguntar. Quanto tu tem de reggae lá no teu lugar? Cara, eu tenho acho que uns 250 giga, mais ou menos. Meu Deus, cara. Eu perdi muita coisa, né? Já deu... Estragou já o computador, eu acabei perdendo o HD. Mas eu fui atrás, busquei de novo. E assim vamos indo, né? Show de bola. Cara, eu queria dar um toque pra galera que tá assistindo pela internet aí. Hoje, infelizmente, quero até falar com a produção. Produção. Ei, produção. Atenção, produção. Ah, vocês tão tomando café agora. Tá bom? Não, desculpa. Não, eu queria falar com a produção. A gente tá transmitindo ao vivo pelo Facebook hoje. Hoje, infelizmente, teve um problema, cara, no link ali do Facebook. Mas a gente promete que no próximo programa, na quinta-feira, vai tá tudo funcionando. Até porque a gente interage ali com a galera pelo Facebook. E a gente pede desculpa. Mas tá rolando pelo aplicativo, quem não tem a internet. Pelo aplicativo Vale TV Play. E também pelo site, cara. ValeTVPlay.com. Digita ali, aperta no Play. Se quiser compartilhar com os amigos aí, a gente agradece. Depois disso, Thiago, o que aconteceu, cara? Tu fez a rádio reggae e eu queria que tu falasse ali sobre aquela parada ali que eu achava mais legal o teu trabalho, né? Que é ter uma rádio reggae pra te escutar o som durante o dia que eu, por exemplo, escutava pra trabalhar. Sei lá, um dia que eu tava lá que tinha um computador, eu botava ali pra curtir, porque eu tava sempre escutando um som diferente. Mas, ao mesmo tempo, tinha um diferencial no site ali, cara. Que aquilo ali eu achava muito legal. A troca de experiência, a troca de dicas ali, né, cara? Como é que era aquilo ali, cara? Pois é, cara. Como a gente viu que a rádio começou a ter proporções maiores, né? Com a galera que entrava no site pra ficar online falando com... Interagindo ali, né? A gente começou a falar sobre os músicos. Começou a trocar ideia. Cheguei a viajar pra outros estados por causa da rádio também, né? Que massa. Me diz uma coisa que eu queria te fazer. Uma outra pergunta que eu queria ter feito antes já, pra nós introduzir na rádio. Tu pode te chamar, como é que é? Explica um pouquinho pra galera que não conhece, como é que rolava lá na Jamaica, cara? Que a gente pensa que DJ de reggae é uma coisa nova, né? Porque a gente só pensa em DJ de boate aí, de balada e coisa. Mas explica um pouquinho pra galera como é que é essa história do Selecta, do Sound System, né? Explica um pouquinho pra galera que não conhece, cara, a cultura do reggae. Pois é, pelo que eu pesquisei, cara, o Selecta já existe desde 1970 na Jamaica, né? Tinha muitos DJs que eles usavam a base e faziam a chamada em cima, né? Conversavam com o público, falavam, cantavam, faziam rimas. Até faziam rimas, né? Em cima botavam uma batida de reggae, lá vão falar mais diretamente pra quem não tá muito por dentro, assim. Botavam um som ali, sem um vocal ali cantando e faziam as rimas ou faziam uma música na hora ali improvisada. Era o Sound System, né? Era o Sound System, esse sistema de som ali que embalavam as noites lá, as festas. Uma história legal da música jamaicana é que ela surgiu vinda dos Estados Unidos, na verdade, né? Eles escutavam muita música dos Estados Unidos e resolveram adaptar essas músicas, né? Pra o reggae. Que naquela época na Jamaica, lá nos anos 60, era muito ouvido o mento e o calypso, né? Depois surgiram o Scar, aí como o Scar era um ritmo muito rápido, eles diminuíram pro Rocksteady. E aí do Rocksteady se transformou no reggae, lá pro 1968, 1970, né? Até o dia de hoje, né? Legal. Quero mandar um abraço pra galera que tá assistindo aí pela internet. O Roger, valeu Roger, grande abraço pra ti. E também quero mandar um abraço pra um outro Roger, que tá de aniversário lá de Arambaré. O grande Roger lá do Arambar, antigo Arambar, que a gente já tocou lá, minha banda lá. Casualmente de reggae também, a Nó Apartagem já tocou lá em Arambaré. Um abração, felicidades pra ti aí, meu jovem. E também o Roger, putz, agora eu perdi aqui. Aqui a Cecília também tá assistindo, um abração pra todo mundo que tá assistindo. Depois eu mando mais abraço pra galera aí. E eu queria te fazer outra pergunta. E como é que tu vê o cenário, cara? Como é que tu vê? Por que tu vai falar alguma coisa? Eu posso mandar um abraço, né? Mas Deus o lindo. Mandar um abraço pra galera lá do grupo Reggae Porto Alegre, no Whats, né? Reggae Porto Alegre. Também a galera que deve tá curtindo aí pelo Facebook. Sim, eu tô ligado que tu tem altos fãs, né, cara? Eu, por exemplo, sou fã teu quando eu escutava tuas transmissões ali. Até hoje, né, mano? Até hoje, né, cara? Quando eu escutava que eu tirava uma onda contigo lá. Porque ele mete uma de cantor. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Cara, como tu vê o cenário da música reggae, cara? É uma música que a gente considera ainda que não é uma música que toca tanto no rádio, assim? Quando a gente vê na rádio, são mais bandas que a gente conhece. Tem o Chimahuts, né? Outras bandas aí. Mas como é que tu vê o cenário hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul? Cara, é que o Brasil é meio diferente, né? Porque o que acontece? No Nordeste, eles dão muito valor ao DJ, né? Então as festas no Nordeste, quando eu toquei lá em Fortaleza, em 2006, 2007, a festa era praticamente toda de DJ, né? Tinha uma banda, aí três, quatro DJs na festa a noite toda, né? A atração era os DJs. É, os DJs sempre são atrasações, né? Hoje em dia, não ouço falar de bandas de lá. As festas que eu vejo a galera postar na internet era tudo DJ, né? Assim como deve ser, eu acho que deve ser assim também na Jamaica. Sim, na Jamaica brasileira, que nem todo mundo fala. Deve ser no Maranhão, deve ser forte isso também, né? No Maranhão tem muitos DJs, inclusive morreu um DJ agora que foi o percursor do reggae no Maranhão, né, cara? Quem que é ele? Que era o Serralheiro, né? Serralheiro. Ele já tava com 70 anos, ele que introduziu o reggae no Maranhão, porque o que acontecia? Naquela época lá no Maranhão eles ouviam muita lambada, né? Muita lambada era a música que eles ouviam no Maranhão. E ele começou a introduzir o reggae na lambada. Eu ouvi uma entrevista dele que dizia que quando ele botava o reggae a galera se afastava, né? Daí ele foi colocando aos pouquinhos até a galera pegar o gosto pelo reggae. Sim, até o Maranhão. E aí virou a Jamaica brasileira, né? Sim. A gente pode dizer que no Maranhão o reggae é considerado lá, como aqui a gente pode ver nos bailão aí, a galera dançando aí juntinho aí, dançando o sertanejo, dançando banda de baile. É outra cultura, né, Pablo? É. Outra cultura, né? Lá o pessoal dança o reggae agarradinho. Agarrado, é. É, né? É bem assim mesmo. Por isso que eles chamam a Jamaica brasileira. Olha só, cara, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Depois, na volta, a gente vai mostrar um pouquinho da história, cara, do Tiago na rádio. Tem umas fotos aí que a produção separou. Então a gente vai ali e já volta. Lembrando que o programa... Não, eu vou falar isso aí depois do intervalo que eu não posso esquecer. A gente já vai e volta. É. Não, eu vou falar isso aí. Não, eu vou fazer isso aí. E aí Você Dulce E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti